Irving Skilzan fez o gol que deu a surpreendente vitória em cima da Alemanha publicado em 17 de junho de 2018, às 16 e 16 jogadores comemoram a vitória mexicana a FPA-FP foi o melhor gol da minha vida, indicou Irving Skilzan após marcar o gol da vitória por 1-0 do México sobre a Alemanha, neste domingo, na estreia da Copa do Mundo. Leia também acha que é o meu melhor gol, foi o melhor gol da minha vida. Todos sonham em jogar uma Copa do Mundo e ter uma estreia tão significativa. Acho que neste momento é o meu melhor gol, insistiu o atacante do PSV e do Veno holandês, eleito o melhor jogador da partida. O lance é um contra-ataque puxado por Xixarito Hernandes, aos 35 minutos do primeiro tempo, Suquinha recebeu pelo lado esquerdo, limpou a marcação de Mizutoshi e lhe encheu o pé direito para furar o bloqueio de Manuel Neueres. Estou muito feliz e muito contente. Foi um jogo do melhor para o time, obter, o prémio, contra uma grande seleção é significativo para mim, acrescentou o jogador da seleção mexicana. Não fui eu, foi um esforço coletivo. Jogamos sem medo e meus companheiros foram incríveis, concluiu. Palavras-chave México-Alemanha Copa da Rússia JC no Mundial recomendados para você.